A partir de agora, a festa vai começar Sente só a pancada no peito Todo mundo vai dançar E vai agitar sobre o comando do DJ DJ Goti Se não aguenta, porque veio Se não aguenta, porque veio É o DJ Goti, é o cara do momento Pode apagar a luz, se tu tá envergonhada Tira a roupa, que é o momento e tu pode ficar pelado De quatro, tu quer de lado, eu vou te amassar De quatro, outro quer de lado, DJ Goti Que te amassa, puxando o cabelo De porra, no fim me afara De porra, no fim me afara De porra, no fim me afara Puxando o cabelo De porra, no fim me afara É sexta-feira, tô na bala E hoje eu não tô só Peguei o DJ Goti pra convocar As melhor que fode, trepa Pula na pica, vai novinha, salvadinha Que hoje tu não tá só Vem pro tabuão, dá xereca pros menor Vem pro tabuão, dá xereca pros menor Então faz o movimento em cima da picadura Que hoje tu fode com a trepa muito louca de ló Vem pro tabuão, dá xereca pros menor Vem pro tabuão, dá xereca pros menor DJ Goti Eita, é uma metralha dos baile Só mandelão Pode apagar a luz Se tu tá envergonhada Tira a roupa que é o momento E tu pode ficar pelado De quatro tu quer de lado Eu vou te amassar De quatro ou tu quer de lado DJ Goti que te amassa Puxando o cabelo Que porra no filme é vara 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 É sexta-feira, tô na bala E hoje eu não tô só Peguei o DJ Goti pra convocar As melhor que fode, trepa Pula na pica, vai novinha, salvadinha Que hoje tu não tá só Vem pro tabuão, dá xereca pros menor Vem pro tabuão, dá xereca pros menor Então faz o movimento em cima da picadura Que hoje tu fode, catrapa muito louca de lor Vem pro tabuão, dá xereca pros menor Vem pro tabuão, dá xereca pros menor